Fala aí galera, vou dar uma dica a vocês aí, Lira 3 Esse produto é um bom produto para ser vendido no Brasil É um produto importado direto dos Estados Unidos Eu vou estar dando a dica aí de quem eu importei Eu comprei inicialmente para fazer uma média de lucro Que algumas fragrâncias é muito bom, dura quase dois meses no carro Eu fiz a minha primeira importação da Westclose Comprei mil e poucos reais Quanto mais você comprar, mais barato vem Eu paguei, eu fui taxado Com a taxação, ela saiu a R$4,80 cada um R$5,00, acho que saiu R$4,80 R$4,80 cada uma, para mim Isso aqui é um produto que tem cidade e está vendendo a R$20,00 cada uma Se você botar a R$10,00, você já está tendo 100% de lucro Se eu comprasse na Westclose Que foi a empresa de importação e exportação dos Estados Unidos Que eu fiz aquisição Se eu comprasse R$4,80 unidades Ela sairia R$3,00 e pouco Se eu não fosse taxado, ia sair a R$3,00 e pouco O dólar estava R$3,80 e pouco Está muito próximo disso Está R$4,00 agora? R$4,10? Não, acho que está R$4,10 R$3,80 e pouco Se você não for taxado, você vai pagar E se for taxado, você vai pagar Vai sair a R$4,40 Por aí ainda, preço muito bom Você não acha esse preço, porque não tem como Comprar e importar O mais barato que isso Aí aqui O que você vai fazer normalmente? Você vai vender na tua cidade Vai comprar, vai fazer a revenda Tem que comprar a quantidade Se você botar R$15,00, são 200% de lucro Tem gente botando a R$10,00 Eu, no meu caso, eu estou vendendo No site No LX Por R$12,00 a unidade R$12,00 Se for comprado acima de 1 Aí tem a variação de preço A partir de 10, eu estou vendendo a R$8,00 a unidade Para tentar vender na quantidade Agora, para quem quer vender Fazer consignação com lojas E tudo mais Recomendo ficar esperto Porque é um produto importado As informações Vêm todas em inglês Aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo focar Tudo em inglês e espanhol Então, fica esperto Porque se bater uma fiscalização O produto pode ser apreendido na loja Porque, de acordo com o código do consumidor Os produtos tem que ser informados em português E está com todas as especificações Tem que ter lá o selo de autorização Tem um monte de coisa aí Tem que estar no idioma Local, especificado Os riscos e tal Aquelas coisas que os produtos tem Então, toma cuidado De botar consignado Em lojas Aí você Sofrer uma penalidade Por causa disso Perder a tua lirotrina Uma fiscalização Entendeu? Mas vale muito a pena Eu fiz alguns consignados Cheguei fazendo uma condicionada disso É difícil acontecer Mas você divide o lucro com o dono da loja Bota ele para vender a 15 E cada um ganha 5 de lucro Entendeu? Vai na tua negociação Um excelente produto Eu estou com algumas aqui Que eu considero para mim Uma das fragrâncias com o aroma de perfume Essa aqui é uma por estilo Essa aqui é borbom É tipo um whisky Whisky Essa aqui não é muito perfume não Essa aqui é Jasmine É bem perfumada Muito boa Mas essa que estão Essa leather aqui É um perfume muito bom também Top Mas essa aqui não tem para ninguém Essa aqui é a mais vendida no mundo Black Ice Essa aqui o cheiro É um perfume bom demais Dá vontade de passar no corpo Tão bom que é E tem esse perfume aqui também É o No Smoking Que é Crispy Cool É um tipo de perfume Está até escrito aqui Crispy Cool Muito bom também Tá? Entre outras Que eu já vendi um bocado Essa é a minha dica aí galera Para vocês que querem Fazer a importação das Liratriz Vou dar o caminho para vocês O site Tá? Se vocês Agora o dólar está mais caro Então fica um pouco mais difícil negociar Eu no LX Eu vou botar o meu link No LX Eu estou vendendo A partir de R$10 a R$8 Não tem como vender mais barato Que isso Porque eu peguei aí A R$4,80 Eu tenho que ganhar pelo menos R$3 Para compensar a minha despesa E só na quantidade Então não venda a R$5 Não venda a R$6 Que eu acho que é coisa de louco O cara teve toda uma despesa Para entregar o produto A preço de banana Então R$8 A pessoa vende aí a R$12 E vai estar ganhando mais lucro Que eu Então A dica aí Tá? Valeu